Então, a ideia hoje é a gente fazer uma espécie de bate-bola, um debate aberto, uma discussão em cima dos conceitos de redes complexas e saúde. Vocês conseguiram ver aqueles vídeos que eu coloquei lá no plazroom, deu tempo? Vocês conseguiram assistir? Bom, uma parte disso vai ser importante para a discussão que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu dei para vocês, bom, antes de falar do artigo, a ideia hoje é a gente, considerando que vocês assistiram ou vão assistir aqueles vídeos lá, a ideia é a gente dar foco na aula na parte de saúde, mas eu queria hoje ver se a gente fazia isso de uma forma, na forma de um debate, tá certo? Então, o tema hoje, ele vai mostrar para vocês essa tendência de usar o princípio de ciência de redes, para fazer estudos e pesquisas ou para descobrir coisas novas na área de medicina. Eu coloquei três artigos aí, né? Dois deles são do Barabase, que eu falei na hora passada, né? Que é um considerado um dos papas aí das redes complexas, né? Que começam a discutir de uma forma mais abrangente a ideia de que as redes complexas, elas podem trazer uma perspectiva diferente na área de biologia e mais especificamente na área de saúde, medicina, na parte clínica da medicina. Então, esses artigos, eles começam a mostrar diversas características e na aula de hoje a gente vai explorar algumas delas, né? Então, esse artigo que eu escolhi para vocês darem uma lida, primeiro eu escolhi porque ele é curto, que a gente conseguiu ler durante a aula, né? E depois porque ele mostra algumas características interessantes quando a gente discute redes complexas, né? Então, esse artigo, eu resumi e ele fala de letalidade e centralidade, que está no título, né? Então, é fácil chegar a essa conclusão, né? Então, eu queria que... Eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre letalidade e centralidade, tá certo? E aí, se vocês quiserem, vocês debatem um pouco com os colegas de vocês e aí a gente vai abrir para o debate, tá certo? Bom, primeiro eu queria ver se vocês entenderam o que é ser... Bom, primeiro vocês entenderam essa rede, né? Isso aí vocês podem responder. Vocês entenderam o que é essa rede? É uma rede de interação entre proteínas. É uma rede de interação entre proteínas. Quem é o nó? O que é que significa uma interação entre proteínas? Interagir significa que a forma como as proteínas têm permite que elas interajam, elas... A gente pode usar a palavra encaixe, mas talvez a interação seja melhor, elas consigam interagir. A interação, ela pode... Eu falei isso na aula passada, né? Ela pode estar ligada a diversas coisas, tá certo? Aí, esse artigo, ele discute duas coisas. É o que eu queria que vocês discutissem entre vocês para a gente trazer aqui, tá certo? São duas perguntas. A primeira é o que significa centralidade aqui. O que é uma proteína central, certo? Então, o que significa centralidade? A segunda coisa que eu quero que vocês me respondam é... Como é a relação que esse artigo fez entre a centralidade, tá certo? E a letalidade de uma proteína. A letalidade, aí, entenda-se o seguinte. Se eu removesse ou se eu modificasse uma proteína, né? A modificação, ela poderia surgir por uma mutação, né? Houve uma mutação aleatória. O que que aconteceria, tá certo? Ou se eu removesse essa proteína por qualquer razão, tá certo? E isso, tá ligado a uma questão importante que eu vou mencionar depois, né? Que é a parte de robustez, vamos chamar assim, né? Então, eu queria saber o seguinte. Qual foi a relação que ele fez entre a centralidade e a letalidade? E eu queria que você tentasse me explicar por quê. Então, antes de vocês me responderem isso, eu queria que vocês tentassem entre vocês, dar uma discutida rápida. A gente tá falando aí uns 5 minutos, não leva muito mais tempo do que isso. Entre os membros da mesma equipe, ou entre alguma coisa assim. Seria importante vocês tentarem anotar. Basta um papel por equipe, tá certo? A resposta dessas duas perguntas. A primeira, o que que significa centralidade? E a segunda, que relação que eles fizeram entre centralidade e letalidade? Tá? Ok, vamos agora debater aqui, tá certo? Uma coisa que eu não perguntei, certo? Eu não perguntei, mas vocês vão ter que responder agora de sopetão. Como é que ele sabe que isso é uma rede complexa? Que aspectos ele observou aí que trouxeram a ideia de que ele é uma rede complexa? Vocês viram ele falar isso no artigo, né? Na verdade, longevidade ou essas questões, elas são consequências, mas... A homogeneidade. A homogeneidade. Certo. A falta de homogeneidade. Boa. O que que significa a falta de homogeneidade? É, vocês estão vendo aqui, que ele achou aqui uma power law, na verdade, né? Note que esse gráfico que ele mostra de conexões ali, ele é logarítmico, tá certo? É, é por isso que ele tá uma reta. Se ele fosse, se ele não fosse logarítmico, ele iria ter aquele formato clássico de uma power law. É, bom. Então, ele viu que isso é uma rede complexa. Se isso é uma rede complexa, ele... Note a conexão das ideias. Ele chegou a que conclusão? Então, que tem algumas proteínas, né? Que são muito conectadas, né? E a grande maioria das proteínas não é tão conectada, certo? Bom, aí eu queria entender o que que é o conceito de centralidade aí. O que que é centralidade nessa rede? Certo, mas o que que se... Nesse caso, ele adotou a conectividade, né? Tem outras formas de medir centralidade? Tem? Quem assistiu o vídeo, consegue me dizer de outras maneiras? Bituínes. Bituínes é uma forma de medir centralidade, né? Então, vamos repassar aqui centralidade. Porque isso é uma coisa importante. Não existe só um jeito de medir centralidade, tá, gente? A centralidade, ele é um conceito um pouco abstrato. E aí, você precisa... É... Meio que... Entender o contexto pra saber que tipo de centralidade você quer medir pra saber que aplicação você vai chegar. Então, eu tô usando esse artigo como uma desculpa pra gente bater um papo em cima dos conceitos que foram vistos. Tá certo? E daqui a pouco a gente vai entender por que que ele escolheu uma centralidade específica. Então, é... Uma das centralidades que eu acho que foi a que a Eduarda falou foi a de grau, né? Que é quanto mais gente tá conectada comigo. Tá certo? Porque ela é bastante importante, né? Eu tenho muita gente conectada comigo. Mas, teve a Bituínes, né? Quem foi que mencionou? Como é teu nome? Helena falou da Bituínes. O que que é a Bituínes? É... O número de caminhos de menor distância que conectam dois nós da rede e passam em determinado número. A proporção de um dos caminhos que conectam dois qualquer nós na rede passa por qualquer nós da rede. Boa! Então... Bituínes... É... E você vai contar quantos dos menores caminhos passam por aquele nó, né? E isso vai gerar uma certa centralidade, uma certa importância. Tá certo? Então, essa figura vai mostrar bem, né? A Bituínes aqui, porque visualmente você consegue intuitivamente interpretar, né? Que esse nó, ele vai ser um nó importante quando a gente estiver pensando nas conexões entre, por exemplo, os outros nós da rede e o que que aconteceria, por exemplo, se eu removesse esse nó ou como eu afetaria a rede se eu afetasse esse nó de alguma maneira. Tá certo? E aí tem outros, né? Tem o closeness, né? Que é o closeness centrality. Quem sabe me definir closeness? O closeness é uma medida que eu faço da menor distância entre os outros nós. Não é certo? Então, cada nó vai receber uma medida de menor distância ou quão próximo ele está de todos os outros nós, né? Então, vai ganhar aquele cara que tem a maior quantidade de menores distâncias, vamos chamar assim. É claro que não é tão simples de definir assim, mas eu acho que vocês mais ou menos entenderam. Então, só que tem um tipo de centralidade que é chamada I am vector que depois também foi expandida para a ideia do page rank, né? O que que é um I am vector centrality? Eu não quero dar resposta para a tua área, porque essa mãe não tem a área. A tua área? Então, não. Então, não dá. É bom porque se eu falar alguma bobagem, você corrija, tá? O que que essa centralidade faz? Então, aqui surgiu um conceito de centralidade que ele é mais importante, não é nem mais importante, mas ele se tornou muito importante e o grande cara que mostrou a importância disso foi a Google quando ela usou isso para medir a importância das páginas, tá certo? Por quê? Porque se você olhar só o seu grau, ou se você olhar quanto tem alguém conectado na primeira ordem sua, tá certo? Isso é uma medida de centralidade, mas a medida de centralidade é relativa, não é? Porque eu posso ter um monte de gente conectado comigo o que não é importante, vamos chamar assim, tá certo? Então, você imagina que eu quisesse medir, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui uma ilustração, a importância, eu uso sempre essa, esse mapa, aqui é o castelo, lá no, aqui em Campinas, né? Eu quisesse medir a importância de cada rodovia nisso, tá certo? Se você tentar só contar quantas ruas estão ligadas numa ou outra rua, talvez isso não expresse claramente a importância daquela rua, por que não? Porque as outras ruas que estão conectadas nela, mesmo que seja um número grande, podem ser ruas periféricas, ou movimentadas, alamedas, ou coisas assim, tá certo? Por outro lado, se eu tenho uma quantidade grande de ruas conectadas em mim, e essas ruas já são por si só muito conectadas, ou muito movimentadas, essa conexão dessa avenida super conectada, é mais importante do que a conexão daquelas outras que são menores conectadas. Então, eu, eu, na verdade, eu tento fazer de uma forma recursiva a análise de importância. Eu repasso para adiante. Então, eu não estou só contando quanta gente está conectada comigo, mas qual é a importância dessas caras que estão conectadas comigo, tá? Ah, mas como é que começa a importância dessas pessoas que estão conectadas comigo? É recursivo. Eu vou olhar para elas e vou dizer quantas pessoas estão conectadas a elas, e qual a importância de quem tem que conectar ela, e você vai fazendo isso recursivamente. E o cálculo é justamente você diagonalizar a matriz de que você quiser, se não for dar a ideia de cada um. É, e o PageRank, ele acrescentou a ideia do Random Walk, né? Ou do, não é nem do Random Walk, do Random Surfer. E eles queriam usar isso para medir a importância de páginas. Só que quando as pessoas clicam em páginas na internet, às vezes elas mudam para uma outra página reatoriamente, aí eles simularam esse efeito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou dar a aula que vocês deviam ter assistido nos meus vídeos, tá certo? O que é importante que vocês entendam aqui? Existem essas medidas. Vocês perceberam nesse artigo, se ele definiu, qual foi a medida de centralidade que ele usou? Acho que... É, não está muito claro, né? Eu pelo menos não consegui ver claramente. Eu não sei se foi o grau, né? Qualquer um que seja, está ligado, tem uma correlação com o grau, vamos dizer assim, tá certo? Com quanta gente está conectada comigo, tá? Então, isso é a primeira pergunta, o que é a centralidade aqui, né? A segunda pergunta é qual a relação que ele faz entre centralidade e a resistência, a letalidade, né? A resistência a mudanças. Como é que é feita essa avaliação? Certo, então, a questão da centralidade que você está me falando é que se eu pegar um cara mais central, certo? Ele vai ter um... Ele vai ser mais letal para o fungo, né? E isso foi testado, inclusive, experimentalmente, né? Aqui alguém me perguntou sobre esse gráfico aqui, né? E esse gráfico ele mostra o número de links, então é uma centralidade basada no grau, né? E qual é o... Quais são a... Quantas proteínas essenciais tem com aquele grau? Aqui está a média ou de um quadrão mesmo, aqui, tá certo? E aí vocês estão vendo nesse gráfico, esse vídeo. Aqueles que são mais centrais, eles têm mais... Ele fala isso no artigo, eles vão causar mais problemas, tem mais chances de serem letais, tá certo? Aí tem mais um estudo que eu queria ver com vocês que é o seguinte, e isso é muito interessante quando a gente fala em redes complexas, a gente vai ver isso em várias redes complexas. Se a gente pensar em coisas acidentais, o que são coisas acidentais? Mutação, acontece, né? Acidentes, tá certo? Por exemplo, o cérebro é uma rede complexa, tá? E pode acontecer um acidente, né? Um dano no cérebro, certo? Então, mudanças que a gente chama de aleatórias, tá? Eu não escolho a mudança, é aleatório, certo? Por que que ele está dizendo que ele é resistente a mudanças aleatórias? Por que existe uma resistência a mudanças aleatórias? Eu entendi em relação à evolução mesmo, né? Então, uma mutação indivídua é tratada para esse indivíduo, então, ele não vai dar diagnóstico de indivíduos, e por aí vai. Esse complexo não pode ser alterado, esse forno no geral dos indivíduos. Eu pensei que foi mais ou menos assim. Não tem mutação aqui. Você está um passo à frente na discussão. A gente vai chegar nesse seu ponto aí. Esse é o passo seguinte, que é como biologicamente isso se virou assim, né? Mas isso é um passo seguinte. Eu estou um passo antes. Por que que uma mutação, uma mudança aleatória, geralmente, em geral, pode não causar grandes problemas? Vai lá. Porque são poucas as proteínas muito conectadas. A gente fala que a grande maioria tem cinco ou menos conexões, então, se você promete uma relatória, provavelmente você vai tirar a proteína muito importante. Então, ela seria tolerante a hidro-pondatórios, porque uma relatória provavelmente vai tirar uma proteína... Pouco importante. Você ia falar a mesma coisa? É, então. É isso. Então, basicamente, o que a PowerLow mostra é assim hoje. Tem pouquíssimas, pouquíssimas proteínas muito conectadas. Pouquíssimas. Está certo? E a grandissíssima maioria, eu acho que ele falou 95%, é muito pouco conectada. Está certo? Então, se você aleatoriamente resolve mudar uma delas, a maior chance é que você vai pegar esses 95%. É improvável que você vai pegar aquele grupinho ali. Está certo? Então, a grande maioria das mutações não será letal. Não vai causar um problema para o fundo. Está certo? Então, note que quando o pessoal começou a estudar esse tipo de mecanismo, é quase como eles começassem a desvelar todo o processo de como a seleção natural cria organismos resistentes a mutações. Aí entra o que você quer falar. Pode falar agora que entra a sua parte. É, é como se você identificasse com termos específicos que não podem ser mutadas. Caso elas sejam, o indivíduo não vai evoluir. Não vai se reproduzir. Não vai ser desprezado. Então, no fundo, tem até um artigo, se vocês quiserem eu mostro, que ele faz exatamente essa análise. Como a seleção natural leva à criação de uma rede complexa de interação de proteínas. Está certo? Porque, na verdade, na verdade, se esse cara for para uma mutação e essa mutação for uma proteína essencial, está certo? Ele não vai, ele morre, ele não se reproduz. Aí tem todo um mecanismo, uma explicação para mostrar que, no final das contas, você vai chegar nessa topologia. Porque essa topologia é a melhor chance de sobrevivência. Está certo? É a melhor chance de sobrevivência. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês com essas análises, com essas tias? É que, quando você começa a falar de redes complexas, isso não é uma ferramenta. Isso não é só uma técnica. É uma nova forma de analisar o mundo. Você muda a perspectiva e você pode começar a descobrir novas coisas. Então, quando, nesses artigos aqui em cima, onde eles trazem essas questões, esses três artigos ainda não estão ali para dizer assim, olha só que ferramenta legal que agora vai descobrir o que é o diagnóstico de não sei o que. Não é isso. Está certo? O cara está querendo mudar tudo. Ele diz, olha, com isso na mão, a gente consegue rever a forma como a gente estuda as coisas de uma forma geral. Então, eu vou trazer outro desafio para vocês. E aí, outro aspecto das redes complexas que é muito estudar. Está certo? Que é a parte dos módulos. Certo? Então, tem esse artigo, e vocês estão vendo pelas referências. É o artigo da Nature. Quer dizer, não é nada, não é alguém que estava ali na esquina que teve essa ideia. São coisas, são estudos muito foados e muito bem fundamentados. Está certo? E muito referenciados também. Então, ele escreve sobre da biologia celular molecular para a modular. Esse artigo, especificamente, ele não fala de redes complexas. Está certo? O que interessa nesse artigo é começar a seguinte questão. Está certo? A gente olha muito a unidade. A gente olha muito o indivíduo, olha muito o elemento individual. Está certo? Mas as coisas, elas não agem isoladamente. Elas sempre... Primeiro, elas nasceram de forma integrada. Na seleção natural, elas evoluíram de forma integrada. Nada... Uma proteína, ela não nasceu sozinha. E elas agem ou interagem de forma articulada. Está certo? Então, a gente foi acostumado, quando a gente estudou, a pensar em coisas separadas. Ah, tem um hormônio tal, que é lançado, que faz isso. Como se aquele hormônio fosse uma coisa sozinha, isolada do mundo, que fizesse a coisa acontecer. E, na verdade, isso não existe. Não é? Nada acontece isoladamente. E essa outra perspectiva de você ser capaz de pensar em tudo de forma articulada, é o que as redes complexas trazem. Certo? Então, na aula passada, eu já tinha plantado a bola do cluster de sintomas. Certo? Qual é a ideia do cluster de sintomas? Eu não tenho. O sintoma, ele nunca acontece sozinho. Está certo? geralmente, você vai ter um conjunto de sintomas interrelacionados. E esse conjunto de sintomas, ele pode me dizer alguma coisa. Ou eu posso começar a estudar, não é? Doenças e outras coisas, pensando coletivamente nesses clusters. E eu falei desse symptom cluster quando eu estava falando lá de aprendizagem não supervisionada. Vocês devem lembrar disso. Então, eu falei, na verdade, como existia lá um conjunto de pessoas que tentavam encontrar esses clusters e estudar o comportamento desses clusters. Está certo? Aí tem esses autores que eles fizeram a seguinte provocação. Certo? Que é a segunda tarefa que vocês vão fazer hoje. Eles falam assim, será que a gente não tinha que fazer um shift de paradigma de cluster de sintomas? para a rede de sintomas? Aí você vai dizer, mas peraí, qual a diferença disso aí? Vamos lá. Então, a provocação vai ser o seguinte. Vamos relembrar o que é um symptom cluster. Certo? Um symptom cluster vão ser dois ou mais sintomas que vão acontecer concorrentemente. Está certo? então, eles acontecem ou seja, eles acontecem frequentemente, concorrentemente relacionados a alguma coisa. Está certo? E muitas vezes separado independente de o que a gente vai chamar de um outro cluster. está certo? Muitas vezes essa segunda definição de sintoma cluster, ele já está associando o sintoma cluster a doenças, né? Que vão gerar um conjunto de sintomas interrelacionados que vão influenciar no resultado do paciente. E aí entra a ideia de symptom clustering. A ideia de symptom clustering é encontrar esses clusters de sintomas, certo? É o ato ativo de você descobrir os sintomas que estão interrelacionados e que podem ajudar você na compreensão das doenças, no gerenciamento dessas doenças, no tratamento, etc, etc. Então, eu mostrei para vocês quando eu falei sobre a aprendizagem não supervisionada que você poderia usar por exemplo a clusterização hierárquica que a gente foi uma das aulas que os vídeos devem ter assistido para descobrir clusters de sintomas, está certo? Então, basicamente esse artigo faz o que? Ele ia pegando lá os sintomas, ele tem que usar alguma técnica para selecionar quais os sintomas que ele vai considerar, quais são os mais relevantes, está certo? Às vezes o cara usa, por exemplo, uma redução de dimensionalidade, então ele tenta descobrir quais são os sintomas que mais influenciam, tem mais papel, mais influência na variação dos resultados, tá? E aí ele tenta clusterizar esses sintomas usando, por exemplo, uma clusterização hierárquica, está certo? Agora, mudando de canal, indo para o outro lado. Eu mencionei brevemente e recomendei que vocês assistissem um vídeo em que eu falo da rede de sintomas e doenças, né? Então, o que esse cara fez foi que ele conectou sintomas, né? Baseado na concorrência desses sintomas de acordo com uma doença específica, né? Então, ele inicialmente gerou uma rede bipartida, esse é um começo muito comum, inclusive tem um vídeo daqueles que eu recomendei que vocês assistissem que eu falo de mapeamento, que eu mostro como é que você parte de uma rede bipartida e transforma ela numa rede como essa, né? Onde ele vai pegar duas doenças que tem sintomas em comum, né? e vai conectar essas duas doenças, certo? Mas, vocês aprenderam pelo mapeamento que eu poderia fazer o contrário. Acorda comigo? Eu não poderia conectar os sintomas? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, numa rede bipartida, quando você faz o mapeamento, você pode ou conectar a concorrência que tem sintomas comuns ou conectar sintomas que tem com essas comuns. Está certo? Bom, tá. E, nessa rede específica, eles também analisaram, né, as relações, as interações entre proteínas, né, e analisaram genes compartilhados entre doenças, né? Porque eles queriam criar uma rede mais robusta. Então, eles criaram uma segunda, uma segunda rede que são doenças que compartilham genes e interações entre proteínas. E aí, eles criaram uma rede final, né, que tem tudo isso junto. Está certo? Mas, basicamente, aqui nessa rede, ele está conectando doenças que têm sintomas em comum ou genes em comum. Agora, eu queria que vocês imaginassem o inverso. Eu queria que vocês imaginassem que eu conectasse sintomas, certo? Por quê? Porque quando você faz o inverso, tanto no lado quanto no outro, você vai descobrir clusters, tá? Então, nas redes complexas, você tem toda aquela parte que eu mostrei no vídeo, que é a parte que a gente chama de modularidade, né? O que que vem a ser uma modularidade? É um grupo de nós que está mais conectados entre eles e menos conectados com outras coisas que estão fora disso aí. Está certo? E aí, eu mostrei na aula que eu comentei isso, que tem características interessantes, né? Que eles percebem ligado ao meostase e a outras coisas relacionadas. Então, eu queria agora, como provocação, vocês imaginassem que esse mapa aqui em cima, ele está conectando sintomas e não doenças, está certo? E esse mapa aqui embaixo, ele está casterizando sintomas, certo? Ali em cima, eu também poderia casterizar fazendo modularidade. E a minha pergunta que eu queria que vocês respondessem agora, da mesma forma, vou dar um tempo e tal, é, dessa vez, eu queria que vocês lá debatessem entre vocês, né? E tentassem chegar a uma solução, é, o que que vocês acham que diferencia uma abordagem da outra? O que que eu consigo com uma que eu não conseguiria com a outra? Elas são complementares? Elas são concorrentes? Uma consegue fazer uma coisa melhor do que a outra? Eu queria que vocês tentassem fazer esse confronto, não é? Porque as duas, elas lidam com a mesma coisa. Primeiro, elas são, vamos chamar assim, não supervisionadas, né? Apesar de que abordagem das redes complexas não é usualmente chamada de aprendizagem não supervisionada, né? Mas, ela se comporta como, né? Um não supervisionado no sentido de que você não tem em treinamento tem nada, as duas são não supervisionadas, né? As duas servem para você descobrir coisas, padrões, nesse caso, a gente poderia pensar só no caso específico dos clusters ou dos clusters de sintomas, certo? Que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, eu queria que você dissesse assim, ok, a gente tem, digamos assim, duas abordagens possíveis para lidar com a mesma questão, né? O que que vocês acham que modifica? O que que muda? O que que está gerando a partir daí? Tá? E vocês? O que é que vocês chegaram à conclusão aí? O que é que vocês concluem? Vamos lá. Ficaram batendo papo na área de concluir nada, mas... O que que vocês me diriam que tem similaridade, diferença? O que que vocês trairiam aí nesse momento aí? Acho que uma das abordagens é que ela traz uma inteligência computacional, né? Pode aplicar operações, né? A abordagem, se essa é melhor com um gráfico, pode aplicar operações, né? E na outra aparece mais uma rápida e não tá. Operações, vocês chamam o que? O que que você vai chamar? Identificações, gente, de clínica, identificar isso. Eu acho que um gráfico nada, então eu não tenho certeza. O que você tá me dizendo é que eu poderia usar outras medidas que não fosse somente a modularidade, por exemplo. Pode ser. Tá. Isso faz sentido, né? Porque essa técnica de cá ela tá me trazendo os clusters e é isso, né? É... Apesar de que é assim, é isso assim, eu não tô menosprezando ela, porque depois eu vou mostrar que tem um artigo que combina as duas coisas, tá? Apesar de ter uma vontade de ver quem se você precisar de dar uma explicação, ela é mais simples de explicar dependendo do problema. É, então, do ponto de vista da explicação, né? Você consegue inclusive visualizar aqui, né? Sim. Então ela tem uma capacidade, né? De explicabilidade, eu concordo. O que mais alguém apontou como diferença? Tem... Vocês podem imaginar mais coisas aí. O que que... Só isso que vocês pensaram? ninguém percebe mais nada. Explicabilidade, a capacidade de fazer outras análises, o que mais? O que mais vocês acham que pode ser interessante aí? Eu posso fazer medidas desses módulos, por exemplo? Eu consigo medir esses módulos, coisas desse módulo? Consigo. Na verdade, eu não entrei nesse detalhe, porque o rei dos complexos, elas são mais... Mas eu consigo medir densidade, por exemplo, eu consigo medir outras coisas nesses módulos. Então, eu vou ter The Center, mas seria The Center, talvez. Eu... Nesse artigo, né? Que é desse Hoffman que eu mostrei aqui antes, que foi o cara que fez a... Não, não foi esse que fez a provocação... Não, peraí. O Hoffman, eu já mostrei em algum lugar aqui. Ah, é esse que fala Complex Network Perspective in Clinical Science. Então, o Hoffman, ele aponta uma coisa interessante aqui. quando ele fala de você pensar que... E aí, é uma reflexão que eu quero que vocês façam, é... Em geral, quer dizer, da forma como a medicina ela evoluiu, você sempre pensa nos sintomas associados a uma doença. Certo? Então, você imagina, né? Se o cara está tendo ali uma... uma febre, uma mudança no ritmo cardíaco ou alguma coisa, porque existe uma doença que explica tudo e que... É... Explica todo o processo e que, portanto, está ali tudo. E se você assistir, se você não for médico, mas assistir muito o Dr. House, você vai ver esse caminho aí. Tá certo? Né? Porque ele passa o filme o episódio inteiro para no final, né? Achar a causa de tudo e resolve tudo. E é interessante que sempre no final é só tomar um comprimido e o negócio lá e o cara já está se recuperando no final do... Mas... Aqui ele propõe uma outra forma de ver a questão. Tá certo? Ele não fala na doença, mas ele fala num sistema interrelacionado de elementos numa rede. Então, quando você propõe a visão de rede, eu acho que isso é muito importante vocês entenderem, porque quando eu mostro normalidade, muita gente fala, mas não é a mesma coisa que eu consigo fazer como clasterização, né? Em alguns aspectos, elas vão ter similaridades, porque você está analisando coisas que são mais relacionadas e coisas que são menos relacionadas e está tentando descobrir algum padrão ali. Por outro lado, a ideia de olhar o que você está vendo, os sintomas, por exemplo, como uma rede, ele pode ser uma mudança completa de perspectiva. É você dizer assim, eu não quero mais apenas explicar que existe uma doença. É claro que em alguns casos, uma doença é uma explicação muito forte. Por exemplo, se for um vírus como a COVID, ele é uma explicação muito forte, porque você naquele momento está tendo febre, está tendo o seu quê, está lá e tal. Mesmo assim, a reação que cada um tem a COVID muda muito. Mas a gente pode falar outras coisas, por exemplo, alguém que teve um infarto, alguém que está tendo problemas de cansaço, por exemplo. Muitas vezes você quer dar uma explicação, uma doença, um centro do negócio e no fundo não é só isso, é um conjunto interrelacionado de coisas que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, de maus hábitos, alimentares, de falta de exercício, de não sei o quê, de tal, 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 genética, não sei o quê, tudo isso interrelacionado faz com que de repente uma rede de sintomas comece a se manifestar e expressar aquilo que está acontecendo. Isso é uma outra forma de ver a questão e a gente só está conseguindo fazer esse tipo de análise agora. A gente não conseguia no passado porque a gente não tinha as ferramentas para proteger. E isso pode mudar a perspectiva. Por exemplo, nesse artigo ele mostra casos interessantes que ele faz a comparação de como o paciente fica doente ou se recupera de acordo com a forma como a rede está conectada. então ele sai completamente da ideia de A mas é a doença A ou é a doença B ele analisa os sintomas como eles estão conectados por exemplo ele mostra aqui redes homogêneas altamente conectadas geralmente se recuperam mais lentamente das perturbações locais. Então ele começa a dizer o seguinte se eu começar a entender que no fundo não existe uma coisa só mas que tudo está interrelacionado se eu começar a analisar essas coisas de forma interrelacionada eu vou conseguir talvez analisar e corrigir problemas de uma outra maneira. E é por isso que eu acredito ou a gente acredita que a ciência de dados em saúde ela gera uma nova linguagem uma nova percepção. Não é só entregar uma ferramenta para o médico ou para alguém da área de saúde fazer uma coisa mais rápida ou melhor mas é criar uma nova percepção da ciência daquilo que você está descobrindo. Todo mundo entendeu essa observação aí essa apresentação? Então no fundo nesse artigo do nesse artigo provocativo aqui que eu falei que ele provoca que é o shift de clusters para redes de sintomas né ele aponta várias questões que ele diz que vão ser importantes quando você usa uma rede ao invés de um cluster tá certo? E na verdade nesse artigo ele propõe um shift só que tem um outro artigo eu não coloquei eu esqueci mas é um artigo que ele ele mostra as coisas acontecendo de forma complementar tá certo? Mas nesse artigo ele diz o seguinte quando eu tenho uma rede eu tenho uma série de outras funcionalidades que eu posso tirar dessa rede eu posso por exemplo fazer outras medidas eu posso medir centralidade eu posso medir outras coisas eu posso fazer um zoom in zoom out na verdade tá certo? Por quê? Porque eu posso pegar o módulo da rede e olhar dentro desse módulo eu posso ampliar esse módulo e olhar dentro dele e na verdade ali dentro eu tenho uma sub-rede porque o conceito de rede ele é recursivo né? Então eu consigo olhar agora vamos olhar dentro dessa rede pra ver como é que estão as relações ali dentro então eu tenho uma forma rica de analisar esses elementos mais rica do que se eu simplesmente fizesse uma clusterização tá? Tá então pá 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 é um tema que eu tinha falado na aula passada que eu só queria mencionar aqui que é uma das áreas que estão sendo intensivamente pesquisadas é a ideia do Gene Cox Pressure né? Então a ideia que eu já tinha falado é a mesma coisa que a gente vai ver nas proteínas a mesma coisa que a gente vai ver nos sintomas a gente vai ver na expressão dos genes certo? Então eles eles não se expressam aleatoriamente não é? mas existe uma 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 lógica ou uma rede de possíveis uma 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 rede quer dizer você pode representar como uma rede mas existe co-expressões que são interrelacionadas e aí muita gente começou a pesquisar como é que essas co-expressões podem ajudar a gente no diagnóstico tratamento análise de doenças né? por exemplo no caso do câncer né? Então esse artigo que fala do câncer ele é muito interessante porque ele ele mostra uma coisa que é é legal que é o câncer ele é extremamente complexo tá certo? Então quando você sai daquela explicação mais basicona do câncer ela foi uma célula que mudou e começou a se comportar estranha e se multiplicar né? Essa explicação mais basicona simples né? Mas no fundo no fundo quando você vai ver a fundo o negócio ele é extremamente complexo por várias razões primeiro que essa célula ela tem que escapar de N mecanismos né? Porque você imagina que são trilhões de células então o número de replicações é gigantesco o número de erros é gigantesco então existe nos mecanismos vivos um conjunto muito grande de mecanismos redundantes às vezes até para destruir essa célula se ela se ela saiu errada tá certo? Em vários níveis de organismo humano tá certo? E essa célula para ela conseguir chegar a ser um câncer ela vai ter que passar é uma maratona passando por esses vários essas várias barreiras tá certo? Mas não é só isso ele mostra que tem várias outras coisas tá certo? É vários processos interligados né? que precisam emergir para para se tornar um câncer né? E no fundo no fundo o que acaba acontecendo é que câncer é um nome genérico que a gente dá para uma diversidade de coisas né? É tanto que uma vez quando teve aquela moda lá daquele cara que disse que descobriu a cura de todos os câncer aquele negócio lá da vocês devem lembrar né? É aí eu tava debatendo com um colega meu que ele falou não mas quem sabe o cara descobriu e tal aí a primeira pergunta que eu faço é o que é câncer né? É a cura de todos o que? Porque cada coisa ele chama genericamente câncer mas eles são muito complexos né? E aí nesse artigo ele fala olha o câncer ele não só é muito complexo tá? Mas eles tem características interessantes de emergência tá? Robustez por que robustez? Porque na verdade ele vai passar por um monte de é é barreiras né? E modularidade em relação aos sistemas que ele vai conseguir isolar pra ele porque o câncer no fundo ele não vai só ser uma célula que vai ficar vivendo e se replicando ele vai começar a regimentar um monte de coisa você vai ter vasos sanguíneos que vão precisar alimentar esse câncer você vai ter mais um monte de coisa que vai precisar gerar ali pro câncer poder viver e aí ele vai mostrar como você vai usar essa é uma abordagem de redes complexas novamente pra lidar com essa complexidade pra entender pra trabalhar essa complexidade essa história de Gene Kock's Pressure é ele tá ficando tão forte tá? que tão surgindo toolkits especializados pra você fazer esses estudos tá certo? um deles é esse Gwena né é Gene Kock's Pressure Network Analysis né aí eu quero agradecer ao professor Meidanas que eu tive uma conversa de corredor com ele sobre esse Gene Kock's Pressure e ele me falou aí das ferramentas né então o que que esse Gwena faz opa eu apertei alguma tecla errada eu apertei um B o que que B quer dizer não sei mas a tela fica escura olha que legal B tá legal? eu não sabia disso o B a tela ficou apreta qual a razão pra isso? anunzeio quem pensa se o cara acidentalmente apertar no B acontece isso bom é então é esse esse Gwena que é um toolkits de Gene Kock's Pressure ele ele vai fazer todo um processo que vai desde daquela parte inicial lá do né que a Paula mostrou lá no começo né quando a gente fala do data mining né todo o processo pipeline então ele começa desde input filtragem né aí ele vai montar o core expression ele vai montar uma rede e aí a partir dessa rede ele vai ter lá um conjunto de funcionalidades pra você fazer detecção de módulos e isso é muito importante porque você vai ter módulos de core expressão mas você vai ter por exemplo hub detection então hub detection é o que você quer encontrar você quer olhar centralidade por exemplo tá certo sub módulos detectam tem ferramenta de visualização e assim por diante tem esse também weighted gene core expression network então o pessoal tá começando a construir um ferramental pra começar a entender a estudar esses mecanismos complexos da forma como eles se comportam e aí eu vou concluir com o último tá faltando um tempo tá e é o último desafio que hoje vocês talvez já seriam cansados mas é a terceira tarefinha pra vocês fazerem transcription hoje vocês estão aprendendo tudo que é coisa de biologia molecular transcription regulation network o que que é isso tá certo é então todo esse processo de regulação dos genes que se expressam né eles são feitos através do que a gente vai chamar de mecanismos de transcrição né então é aquela ideia de que você vai ativar uma transcrição e aí você vai expressar um gene tá certo é e essas é essas redes de transcrição elas vão gerando vários ah eu já dei um spoiler do que eu ia fazer aqui deixa eu ver se vocês não leram o suficiente espero que você não tenha lendo o suficiente então imagina uma rede que tinha um spoiler né espero que você não tenha lido essas redes de transcrição elas elas permitem você imagina o seguinte muitas vezes você vai ter uma cadeia né uma sequência de transcrições uma que vai te parar a outra que vai gerar uma cadeia de transcrições isso vai gerar uma rede né dessas dessas sequências ou dessas conexões ou desses processos de transcrição tá certo se você imaginasse uma rede de transcrições tá então é você você pensasse que tem processos né que se ligam uma transcrição que acontece depois de outra transcrição que acontece depois de uma outra né como se fosse uma cadeia ou uma sequência e que com isso você pegando os vários processos de transcrição você pode construir uma rede né qual dessas medidas vocês acham que vocês nos alinham pra encontrar alguma coisa interessante nessas redes aqui tem várias né essas medidas eu mencionei todas elas no vídeo que eu expliquei lá as análises de redes complexas né o que que vocês acham que pode ser interessante querem conversar entre vocês pra tentar achar ou vocês já viram spoiler quem viu spoiler levanta a mão eu vi um pouquinho ah não era pra falar em voz alta eu vi e falei pra sala toda não era pra falar em voz alta era só pra dizer que veio spoiler pra ver se eu ia fazer atividade ou não tudo bem agora a gente já falou spoiler em voz alta para todos é porque tá no nome do artigo né network motifs então agora eu pergunto pra vocês o que é um motive vamos ver se alguém assistiu o vídeo o que é um motive o que é um a gente já falou Então ele fala de Regulation quadra Que é esse aqui Ele vai mostrando Sequências de expressão Que são recorrentes O que é um motif? Bom Isso aqui na verdade eu escolhi O motif para mostrar Um outro tipo de análise Para vocês não ficarem sempre pensando Que todas as análises de rede Elas são a mesma coisa Porque todo mundo pensa só em centralidade Por exemplo Mas na verdade o motif É o seguinte Pera aí Aqui tá Mas vai ter que dar Ask aqui Tá aqui Não Onde está os motifs Eles estavam aqui em algum lugar Tá A gente vai achar eles Isso aqui é análise É isso mesmo Então Então A ideia de motifs Na verdade É o seguinte É Uma rede Quando você tem uma rede Você pode encontrar Sub-mails Que tem Padrões recorrentes Tá certo? E esses padrões recorrentes Eles podem me ajudar Inclusive A interpretar Como essa rede evolui Ou predizer Ou predizer Os motifs que vão surgir Tá certo? O motif mais conhecido O mais falado Tá certo? É a famosa Tríade O amigo do meu amigo Vai virar meu amigo Então a ideia básica É o seguinte Quando você está no No Facebook Lá Ou em alguma rede social Né? E você tem um A aqui que é amigo de B Tá? E você tem um B Que é amigo de C Né? Existe uma chance Muito grande De A Virar amigo de C Que é a A evolução do Motif É a evolução da rede Esse é o Motif Mais simples Que existe Né? E ele é muito citado Em redes sociais Né? E ele pode ser usado Por exemplo Pra você Fazer predição de link Que é uma outra área Que é o link prediction Né? Eu posso usar isso Pra predizer Que a chance Do cara Virar amigo Do outro cara Né? Claro que Quando a gente Reforma de predição Tem nenhum outro assunto Não é só o Motif Que vai dizer isso Eu posso analisar A centralidade também Porque tem aquela história Do Get Rich Gets Richer Né? Mas Mas O Motif Ele pode ser analisado E em várias áreas Né? O que O que se tenta fazer Dentro de uma rede É se perguntar Dentro da minha rede Eu tenho subpadrões Que estão me dando Algum tipo de informação Relevante Né? Então por exemplo No caso das Redes regulatórias Tá? No caso das redes Regulatórias Essa Essa rede aqui Essa conexão aqui Ela representa um padrão Né? Um padrão de Regulação Né? E Se você representa Isso como uma rede Você pode Depois tentar Encontrar Motifs Dentro dessa rede Né? Então você vai ter Artigos ali Deixa eu ver Se eu abro aqui Um desses artigos Para vocês verem Porque eles tem Não, não é esse aqui não Esse aí é aquele Que eu falei De De caminhos Junto com Redes complexas Mas não é esse Que eu queria mostrar Para vocês agora não É esse Esse daqui É Então você vai ver Artigos Né? Que nem esse aqui Né? Molecular sign Motives Tarará Tarará É Que Que vai falar De redes De Sinalização Né? Em que ele vai Tentar É Descobrir Esses Motives Né? E pensar Na Recorrência Desses Motives Em cenários Diferentes Né? Então Motives Também são Uma área Né? Que É Aqui é um outro Artigo também Mostrando Motives Né? Geralmente Quando você Trabalha com Motives Você vai ter Grandes redes E você vai ter Um software Que vai tentar Detectar Esses Subpadrões Na sua Grande rede Né? Em alguns Cenários O Motive Pode ser usado Para Predizer um cenário Futuro Ou uma evolução Da rede Ou Para descobrir Alguma coisa Que não se sabia Antes Mas que você Consegue deduzir Pelo Motive Tá certo? Então Por exemplo Você pode usar O Motive Para Eu já vi um uso De Motive Por exemplo Para descobrir Interações Entre proteínas Né? Eu não tinha Mapeado Essa interação Entre duas proteínas Mas analisando Os Motives Eu concluo Que aquela interação Ali deveria existir Eu vou lá Encontro Com aquela interação Entre proteínas A mesma coisa Aqui, né? Porque no fundo O Motive Ele Ele pode ser usado Para predizer Que alguma Relação Algum pattern Deveria estar Acontecendo Ali Ou Para Estudar Por exemplo A evolução De alguma coisa Né? Bom Então É Eu tentei Na verdade Dar uma Passada Geral Né? Nas Várias Tópicos Em alguns Tópicos Importantes Em algumas Áreas Importantes A intenção Da aula De hoje Eu espero Que eu tenha Alcançado É mostrar Para vocês Que Quando a gente Fala de Network Science Ligado A área De saúde Existe um Universo Muito maior Do que Só um conjunto De ferramentas Para encontrar Umas coisas Legais Né? E que eu acho Que existe um espaço Aberto Para ser explorado Aí Da construção Desse caminho Intermediário Aí De Repensar Algumas coisas Na área De saúde Frente A essas Novas Possibilidades Que a Ciência De redes Está trazendo E dá Para ver Que tem Muita gente Na área De saúde Muitas Vezes Que Conhece O domínio Tem o Problema Mas precisa De alguém Do lado Da computação Para Trabalhar Com ele No desenvolvimento Dessas coisas No desenvolvimento Dessa via Do meio Aí Tá certo? Ou de alguma Área Relacionada Alguém Quer fazer Um comentário Final Palavras De sabedoria Aquelas Coisas Que a gente Faz No final Não Tudo bem? Fala Não é tanto Uma palavra De sabedoria Assim Na verdade É mais uma Constatação De encobrança Minha Mas Na linha De notas Tem Como se Corrige Que eu não Faço Nóvel A recitada O que? Na Aquela Família De notas Que a gente Enquestra Tem um Escorri De uma Coluna Ali Que é Escorri Eu não Faço A menor Ideia Que se trata É Na Retomada Do outro Não